Música Ei, meu telefone tá tocando, alô? Ah, conta comigo, eu vou, eu vou Meu telefone tocou, alguém me convidou Vai ter festa, eu vou, eu vou Turma toda reunida, gente de bem com a vida Eu vou, eu vou Vai ter bolo, balão, brincadeira Vai ter doce, refri e surpresa Vou curtir com certeza, cheia de animação Não tem lugar pra tristeza, não É dia de comemoração Joga a mão pro alto, dá um salto Joga a mão pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga a mão pro alto, dá um salto Joga a mão pro alto, dá um salto É dia de festejar É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Eu vou, eu vou Meu telefone tocou Alguém me convidou Vai de festejar Eu vou, eu vou A turma toda reunida Gente de bem com a vida Eu vou, eu vou Vai ter bolo, balão, brincadeira Vai ter doce, refri e surpresa Vou curtir com certeza, cheia de animação Não tem lugar pra tristeza Não, não, não É dia de comemoração Joga a mão pro alto, dá um salto Joga a mão pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga a mão pro alto, dá um salto Joga a mão pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga a mão pro alto, dá um salto, joga a mão pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão, bate na palma, na palma, na mão Quem tem Jesus no coração Sai do chão, joga a mão, na lua, dá um salto Sai do chão, joga a mão, na lua, dá um salto